Fala galera, eu sou o Diego. Oi pessoal, eu sou a Jair. Se vocês ainda não seguem a gente no Instagram, ele vai estar aparecendo aí na tela e o link vai estar na descrição. E o vídeo de hoje será 16 fatos sobre João Baldacerini. Mas antes do vídeo começar, já deixa o seu like e se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Se já fez isso, agora sim, bora pro vídeo. João Baldacerini nasceu na cidade de São Paulo no dia 27 de janeiro de 1984 e atualmente tem 37 anos. Em 2008, ele fez seu primeiro trabalho como ator no filme Linha de Passe, sendo Denis. João é filho de Kika Baldacerini e tem dois irmãos, o Luiz e a Bianca. Em 2010, ele estreou em novelas, em tempos modernos, com o personagem Túlio. No ano seguinte, ele foi o Henry, no remake da novela O Astro. Na HBO, ele viveu o Ruben, no seriado Motel de 2014. Já em Felizes para Sempre, o ator interpretou o Joel, minissérie exibida pela Globo. E foi nessa época que surgiram boatos que ele estava ficando com Paolo Oliveira, a protagonista da minissérie. Mas ambos negaram. Também em 2015, ele voltou as novelas e foi o Vitor, em A Regra do Jogo. No ano seguinte, ele foi o Trapaceiro Beto, em Haja Coração, que tentava a todo custo conquistar o coração da mocinha Tancinha. E no fim, ela preferiu ficar com Apolo, e curiosamente Beto se apaixonou por uma manifestante vivida por Paolo Oliveira. Em 2017, ele fez grande sucesso ao viver o Aguinaldo em Pega Pega, onde dividia as cenas com Nanda Costa. Em 2018, ele deu vida ao vilão Emílio, em O Tempo Não Para, onde novamente ele tentava ficar com a mocinha da trama, Marocas. E sua última novela foi Salve-se Quem Puder, onde deu vida ao Zezinho. A trama atualmente está tendo seus capítulos reprisados, mas em breve começaram os inéditos. Comentem aí se vocês acompanham essa novela. Após Linha de Passe, o ator fez mais seis filmes, sendo o último Cro em Família, onde deu vida ao Nando. Na sua vida pessoal, ele está com Erica desde 2018, e em 2019 eles se casaram. Em novembro de 2019, nasceu o fofinho Elano, o primeiro filho do casal. E esses foram os 17 fatos sobre o João Carlos Baldacirini, mais conhecido como João Baldacirini. Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E comenta aí qual o próximo famoso que vocês querem ver nesse quadro. Até isso, até a próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau!